Hoje, na nossa ecologia, revelamos tipos diferentes de plantas carnívoras, quais você ainda não conhecia. Vamos vê-las! 1. Sarracênia Sarracênia são plantas carnívoras nativas da América do Norte. Possuem formato característico de tubo, ao final do qual é gerado néctar que atrai insetos. Ao entrar na planta de formato tubular, os insetos não conseguem mais sair e são digeridos quando presos. 2. Drozera Esse gênero de plantas carnívoras é um dos mais numerosos e se destaca pela forma de caça. Geram algumas gotas de um líquido pegajoso rico em açúcares que as fazem grudar nos insetos que vêm se alimentar. Nesse momento, a planta reage fechando-se sobre os insetos presos e acaba matando-os por asfixia ou exaustão. 3. Nepentes Essas plantas são nativas de regiões tropicais e chamam a atenção por suas lindas armadilhas, cheias de um líquido semelhante a um xarope que atrai os insetos. Um de seus nomes comuns vem do fato de que às vezes macacos são vistos bebendo água da chuva de suas armadilhas. Além disso, e especialmente na natureza, algumas crescem tanto que são conhecidas como plantas carnívoras gigantes, embora existam também outras espécies de grande porte que são mais raras. 4. Cefolatos foliculares Essa pequena planta carnívora tem origem na Austrália e se alimenta através de xícaras ou jarras que formam suas folhas, nos quais os insetos se afogam. É a única espécie entre as diversas plantas carnívoras em que as folhas e as armadilhas são completamente diferenciadas. 5. Aldrovanda vesiculosa Essa é uma planta carnívora aquática que podemos encontrar flutuando em águas paradas. Suas pequenas armadilhas estão localizadas na extremidade de cada folha, que quando são tocadas de perto, prendem pequenas presas para se alimentarem. Antes de continuarmos, vamos colocá-lo à prova. Qual o principal mecanismo que as plantas carnívoras utilizam para atrair suas presas? Elas emitem sons ultrassônicos, produzem luz bioluminescente, secretam néctar e emitem odores, geram eletricidade estática. Pense bem porque no final do vídeo você poderá ver se acertou. 6. Dionáia muscipula ou armadilha de Vênus Sem dúvida, esse é um dos nomes mais conhecidos de plantas carnívoras. A armadilha de Vênus é uma das mais famosas e representadas no mundo. Suas peculiares armadilhas, que lembram mandíbulas rodeadas de dente, fecham-se quando detectam um inseto ou outro pequeno animal sobre elas e assim iniciam seu processo digestivo. 7. Darlingtonia califórnica Também chamada de planta cobra, ela recebe seu nome popular por sua aparência de cobra, ficando em pé e mostrando a língua exatamente como uma cobra. Suas folhas tubulares formam potes que apontam para fora e funcionam como armadilhas, pois os insetos ficam presos em seu interior e são digeridos em pouco tempo. 8. Drosofton lusitânico Essa é uma única espécie desse tipo. É proveniente de climas mais secos do que a maioria das plantas carnívoras e tem a reputação de ser difícil de cultivar. Suas folhas são pegajosas cobertas de mucilagem e quando os insetos grudam nelas, acabam sendo digeridos. 9. Pinkula grande flora Essa erva insetívora também é conhecida pelos nomes verdes das grandes flores, violeta d'água, raia ou flor das fontes. Vive em climas temperados e destaca-se sobretudo pela grande flor violeta, muito maior que a habitual nas outras plantas das suas características. Na verdade, não tem armadilha, mas suas folhas pegajosas às vezes prendem pequenos insetos dos quais se alimenta. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou bem sobre isso? A resposta correta é a C. Elas secretam o néctar e emitem odores. Se quiser continuar aprendendo sobre os cuidados com as plantas, não perca a playlist que deixamos aqui. Agora conta pra gente qual desses tipos de plantas carnívoras você achou mais curioso. Até a próxima!